um segundo algoritmo clássico que vamos ver agora estratégia de paralelização é o algoritmo de scan veja que como esses algoritmos eles nos ajudam a derivar vários outros problemas veja o próprio caso do histograma que a gente pode usar no reduce otimizar o meu histograma e na verdade vários outros problemas vão poder de alguma maneira usar o reduce ou fazer variação de reduce para resolver partes do seu problema então esses são algoritmos em base mesmo para a gente poder fazer muita coisa outro algoritmo então é o algoritmo de scan o próprio nome diz o algoritmo de scan ele vai varrer todas as informações de um determinado vetor e nós vamos fazer algum tipo de ação por exemplo nós poderíamos ter aqui agora o valor acumulado de todo o histórico do meu vetor até o índice até o correspondente índice nós vamos ter aqui dois casos de scan o exclusivo e o inclusivo então vejam este exemplo aqui nós temos o 2 por ser a versão exclusiva este primeiro aqui ele vai excluir o elemento 0 então é 0 porque o operador é identidade para soma no segundo item aqui nós vamos ter todo todo o acúmulo de somas que vem antes desse desse elemento aqui que no caso é só o 2 no índice 2 do vetor nós vamos ter todos os elementos acumulados somados até o que vem antes desse elemento aqui então é o 2 mais 4 6 e assim por diante vejam 9 significa acúmulo de 3 4 2 poderíamos ter inúmeros exemplos vamos ver aí outros mais adiante mas um exemplo bem bobinho aqui seria por exemplo o saldo de uma conta bancária onde aqui são os números aqui é tudo que entrou que saiu e aqui é o meu saldo correspondente até esse momento e nós poderíamos ter uma versão também inclusiva do scan onde aí no caso da inclusiva a gente considera o próprio elemento que corresponde a esse índice do vetor aqui é o 2 porque o acúmulo de todo mundo até aqui é só o 2 aqui é o 6 porque o acúmulo de resultados é o 4 mais 2 9 é o 3 mais 4 mais 2 então na verdade no caso do inclusiva a gente shifta esse resultado para para a esquerda podemos formalizar a operação de scan como nós vamos como uma entrada uma array de entrada um operador que de certa forma tem as mesmas propriedades lá do reduce no caso o exemplo que eu mostrei a soma mas vamos ver outros e o operador identidade que vai ser muito importante para a gente poder iniciar todo o processo o operador veja que ele pode ser soma nós mostramos o caso de soma mas podem ser muitos outros por exemplo máximo se ao invés de soma agora eu tiver máximo então agora no meu vetor no meu exemplo eu vou ter sempre aqui o maior valor até esse momento aqui vai ser 2 aqui vai ser 4 aqui vai ser 4 aqui vai ser 4 aqui vai ser 5 10 e 10 certo pode ser o operador mínimo podemos fazer operações booleanas ends ors enfim muitos outros tipos de ações que também podemos ter e a saída é basicamente este nós vamos ter o operador identidade isso no caso do exclusivo no caso da soma vai ser o 0 no caso da multiplicação vai ser o 1 no caso do max o operador identidade vai ser o menor elemento possível porque o máximo vezes com esse menor vai ser sempre o número que a gente está usando e assim por diante dependendo do operador então a gente tem que pensar qual é o operador identidade ou operando identidade aqui então o segundo elemento vai ser a função aplicada do 0 aqui vai ser a função aplicada ao elemento 0 e 1 elemento 0 1 e 2 a todo mundo antes dele então essa é a formalização digamos assim do algoritmo scan novamente bem trivial de se implementar a versão serial do scan uma interação um loop onde a gente vai passar por todos os elementos um em um e nós vamos ter também uma solução O de N O de N o tamanho do meu vetor ou o número de dados que a gente tem a versão paralela existem diversas soluções na verdade vamos ver duas soluções clássicas inclusive são muito frequentes na literatura de programação em GPUs que é o Hillis Steel que apresenta uma melhoria em termos uma performance melhor no número de steps e o algoritmo de Blacklock que apresenta uma melhoria que é um pouco mais otimizada no que se refere a quantidade de works de operações que é o que é um